Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Fala, minha gente, aqui é a Lepitecos. Caio, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer sempre estar aqui, e principalmente pra falar dessa belezinha que é o Marvel's Spider-Man Miles Morales. Exatamente, galera. Estou aqui novamente com a Lepitecos do Kombi Finito pra poder falar de mais um jogo delicioso que nós recebemos aí em antecipada, galera, do Playstation aqui do Brasil. Novamente, muito obrigado a essa equipe aqui do Playstation do Brasil por nos darem essa oportunidade de jogar antecipadamente e trazer as nossas impressões pra vocês aí, e nós vamos fazer essa análise do game sempre sem spoilers, galera, de história aí pra vocês, fiquem bem tranquilos, entendeu? Nós vamos dar uma pincelada sobre a história ali pra poder dizer o que a gente acha, sem entregar pontos críticos ali, e também falar do gameplay, mudanças e o que a gente achou de fato, entendeu? Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, cara. Taca o seu foteio aí no like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Aleptecos. Eu te passo a palavra, cara, pra você começar aí falando no geral as suas impressões, o que você achou de Spider-Man Miles Morales até em comparação com o primeiro jogo, né, cara? Bom, o Spider-Man Miles Morales, na verdade, ele é um stand-alone do primeiro game, né? É uma expansão. E por que chama stand-alone? Basicamente porque ele não precisa do jogo base pra rodar. Ele, teoricamente, é uma expansão do jogo que fez muito sucesso, trouxe uma carga bem interessante da Marvel pros videogames, exclusivo do PlayStation também, o Peter Parker e tudo mais. E aí, na história mesmo do primeiro, a gente descobre que vamos ter Miles, mais do Miles Morales, que é picado pela aranha. E no final do game, a gente descobre que ele se torna também o aranha. Beleza, isso aí todo mundo já sabe. Depois desse stand-alone, a gente conhece mais da personalidade do Miles, da história que envolve tudo sobre ele, né? E o que aconteceu também com ele no passado volta pra esse game em alguns momentos, de maneiras, inclusive, emocionantes, né? É basicamente isso, assim, eles tiveram a mesma pegada do game original e trouxeram algumas evoluções, principalmente por causa do personagem do Miles Morales e as especificações diferentes que ele tem do Peter. Exatamente, cara. Assim, o que eu senti jogando Spider-Man Miles Morales, né? E foi interessante o Oliptec já ter frisado essa questão do stand-alone, porque muitas pessoas podem achar, poxa, é uma continuação já do jogo. Mas, na minha visão, eu encarei esse jogo mesmo assim como um complemento mesmo, como uma preparação de terreno para, sim, uma possível continuação depois aí no futuro. Por conceito, ele é uma expansão. Exato. Do primeiro game. Sim, pra eles poderem justamente nos introduzir aí o Miles Morales, que é o novo personagem, pra não precisar, por exemplo, de uma sequência pra daí ali eles gastarem um tempo nesse novo jogo, né? Todo estruturado, somente pra nova geração aí, que é o PlayStation 5 no caso, pra poder mostrar pra gente quem é o Miles pra daí ir pro foco da história principal dessa sequência, entendeu? Então, eu entendi que eles quiseram fazer dessa forma e funcionou. A gente gostou desse estilo? Eu, particularmente, gostei pra caramba, entendeu? É um jogo, assim, a gente não vai mentir, né? É menor, bem menor do que o primeiro, tá? Eu acho que muita gente vai acabar até se espantando, falando Caramba, sério? Já tá no final e tal? Eu tive essa sensação quando eu tava jogando. Só que, assim, ao mesmo tempo que a gente pode achar isso meio zoado, por ele ser bem menor, em contrapartida, eu achei que foi muito legal, porque foi bem conciso, foi bem direto ao ponto ali, sem muita enrolação. E a história do Miles Morales, né? Como a gente sabe que ele é o personagem principal, gira em torno dele, é muito legal, porque a gente conhece a fundo mais do personagem, a sua personalidade, aonde ele viveu, pra onde ele está indo agora, porque ele vivia no Brooklyn e ele se muda pro Harlem. E o jogo, né, Aleptectos, como eles disseram também já em notícias que eles revelaram a respeito do jogo, ele se passa um ano depois do primeiro. E a gente sabe que o Peter não está ali com ele. E o Miles fica ali, entendeu? Tomando conta da parada. O interessante é justamente isso, o Peter joga a batata quente, não, a batata assada já na mão do Miles, né? Aí é onde o garoto cresce no sentido pessoal e no sentido profissional, se a gente for levar em consideração que ser um Spider-Man é uma profissão, né? Mas é justamente isso, cara. O que eu gosto muito, como falei até na análise do combo, eu não conheço muito da história do Miles no quadrinho. Nem eu. Um amigo meu veio aqui esse final de semana e ele me falou basicamente um pouco do que ele conhece e tem algumas diferenças em relação com o game e algumas semelhanças. E o contexto social que eles incluem o Miles é muito interessante, tanto no que o meu amigo me contou quanto no jogo. Essa ideia do hip-hop envolvendo toda a estrutura criada de um Spider-Man, eu achei fantástico, cara. Tanto na música, quanto na estética, quanto nas falas. Assim, é muito louco. Você tá num bairro do Harlem lá, de repente você vê muro todo pintado com personagens famosos, assim, eles fazem homenagens ao Chadwick Boseman, por exemplo, que eu achei muito da hora. E Black Lives Matter, todo momento atual que a gente vive também, que é bem difícil. E isso entra no contexto, eu achei isso muito positivo. Exatamente, cara. Você comentou essa parte do hip-hop muito inclusa dentro do Miles Morales ali, né? Isso tá muito dentro do personagem, porque tem até missões dentro do jogo, que é você coletar partes de uma música pra você fazer uma mixagem de som, entendeu? A gente não vai explicar como é que funciona isso, porque já seria um spoiler de um personagem que tá no jogo. Mas o Miles vive falando também dentro do jogo, nossa, eu preciso mixar uma música, tá, já faz muito tempo que eu não faço isso. Ele ajuda o colega dele com essas coisas também, então muito legal, cara. E até a trilha sonora do game inteiro, ela já tem uma pegada hip-hop, já tem uma batida meio rap e tal. E é muito legal, combinou perfeitamente. Exatamente, cara. E a história dele, assim, no geral, né? E sem dar spoilers, obviamente. Como a gente disse no início, ela é muito direta, porque o jogo é bem menor, então ele não enrola tanto assim. Eu achei a história bem legal, bem emotiva. Eu conhecia pouco do Miles também, eu nunca cheguei a acompanhar tanto ele, assim, nos quadrinhos. Eu acho que o contato maior que eu tive com o personagem, cara, foi no Spider-Man Into the Spider-Verse, que foi a animação que teve recentemente aí. Eu também. Mas, pô, eu gostei demais do personagem ali, entendeu? E eu já estava muito animado pra poder ver ele no Miles Morales, no jogo, pra poder ver como é que eles iriam retratá-lo. E, assim, ele se parece, realmente, com aquela versão ali. Claro que na versão da animação, ele é mais menino. O do jogo, ele já tá mais jovem e tal. Mas você vê um pouco da personalidade dele ali também. Eu acho que é muito intrínseco, assim, e quem conhece o personagem da Eleptecus, acho que vai se identificar na hora, assim, quem já conhece os quadrinhos. Inclusive, até falei pro Ariel e também falo aqui pro Caião, falei em off e tal. Em personalidade, eu tô achando o Miles mais da hora que o Peter, cara. Ele tem, assim, uma pegada diferente. A narrativa, ela é um pouco mais pesada, né? Mais emocional. Mas eu achei muito legal o jeito que eles construíram. E só título de curiosidade, já saiu até em alguns lugares, né? A gente já postou, já falamos algumas vezes sobre isso. Que tem um traje dentro do jogo que é do Into the Spider-Verse. E você pode pegar um poderzinho lá, que você habilita, que ele faz ficar com os mesmos frames da animação. Então é engraçado. Eu fiz isso, eu joguei muito tempo com isso e foi muito divertido, cara. Cara, é muito legal, cara. Eu também joguei bastante com esse traje dentro do jogo ali por muito tempo. Mesmo ali fazendo história, fazendo missão secundária e tudo mais. E realmente é muito divertido, cara. Você vê tudo fluindo de uma maneira, assim, lisa, como deve ser rodado mesmo ali. E o Miles, com o traje, ele é o único lá que fica dando uns flicks na tela, assim, sabe? É muito bacana, cara. É muito legal. E até, já dizendo, eu sei que você vai entrar nisso, mas em alguns momentos eu até utilizei porque tem bastante drop frame no PlayStation 4, cara. Usando isso você sente menos, tá ligado? É até um recurso positivo pra esse ponto. Exatamente, cara. O Miles, como um herói, assim, dentro desse jogo, a gente vê a evolução dele, porque a gente sabe que o Miles, ele tá no começo de carreira, né? Ele tem 17 anos e tudo, acabou de se tornar um Spider, e o Peter estava ensinando ele. A gente viu no primeiro jogo isso. E você vê a evolução do herói nesse Miles Morales aí, é uma coisa muito linda de se ver. Porque ele é um cara que, como ele não é experiente igual o Peter já é, ele erra, ele é ingênuo, ele acredita nas pessoas ali, tipo, poxa, não é possível que não há outra saída e tal. E ele acaba aprendendo da pior maneira, e isso faz ele evoluir, amadurecer. E no final do jogo, cara, isso é muito foda. Por conta do que acontece ali, que a gente não vai falar, obviamente, mas aquele final, pra mim, foi assim, tipo, nossa, Miles, você é foda, mano. Tá pra cara, né? É interessante, porque se assemelha muito ao início do Peter, né? Fazendo muita cagada, metendo os pés pelas mãos, mas depois foi se acertando, e foi... Não o Peter do jogo, o início do Peter mesmo. Porque no jogo original, o Spider-Man já é mais maduro, né? Então, é tipo, gostei muito da trajetória do herói, do Miles, justamente também por isso, pela narrativa ir crescendo, e as coisas que acontecem na narrativa vão amadurecendo ele de várias maneiras, vão mostrando pra ele lados das pessoas que ele convive, que ele não conhecia. E isso vai deixando o cara, tipo, mais ligeiro, vamos dizer assim, no sentido de, com menos inocente, vai, pensando assim. É, e é legal, cara, que, eu não sei se você percebeu, o Leipzig, você deve ter percebido, mas o jogo, ele tem referências aos filmes, cara. Eu peguei duas referências aos filmes. Eu acho que tem tudo a ver, assim, a Marvel estar fazendo esse tipo de coisa, e eu acho também que o próximo game, que aí deve ser o Spider-Man 2 mesmo, né? A gente vai ver coisas bem interessantes. Sim, eu também acho, cara, com base no final do jogo aí, que a gente não pode comentar. Daí, continuando, cara, uma parte que, muita gente eu acho que tá querendo saber, né, com relação ao Miles Morales, é o gameplay, principalmente, né, mecânicas e tudo mais ali, porque, poxa, como é um standalone, e aí? Tivemos evolução de alguma coisa? O jogo mudou, tá a mesma coisa e tudo mais. Então, é esse o momento aí que a galera tem que tomar muito cuidado na hora de pensar sobre esse jogo, porque muita gente pode ter aquela mentalidade, tipo assim, caramba, é um jogo novo, então deve mudar tudo. Eu vou esperar mecânicas fodásticas ali, novas, que eles vão implementar, mas não, cara, eles utilizaram, como é um standalone, igual a gente já explicou a expansão, a mesma estrutura do primeiro jogo, no Miles Morales. Então, assim, movimentação é bem parecido, do gameplay, assim, combate é bem parecido e tudo mais, eles só tem uma coisa nesse jogo que faz ele ser bastante diferente do primeiro, Leptex? É, na verdade, tem duas, né, eu diria. Sim. Não sei se você vai concordar comigo, e concordo com tudo isso que você falou, estruturalmente ele é semelhante, eles reaproveitaram muitos movimentos, né, criaram movimentos novos, mas que fazem as mesmas coisas, então, tipo, o Miles, ele age de uma maneira diferente, mas faz a mesma coisa que o Peter, tipo, puxa o personagem pra cima com o mesmo botão, só que o Peter tá de lado, ele tá de frente, sabe, essas coisas assim, que é mais um floreio, mas tem dois poderes do Miles, que isso vem do quadrinho e tal, e também tem na animação, que faz toda a diferença no gameplay, que é justamente o fato dele se camuflar, ele fica invisível, e a bioeletricidade que ele tem no corpo, esses dois itens, né, essas duas características, fazem o gameplay ser muito diferente, por um ponto que eu achei muito inteligente da Insomniac. No primeiro tem isso, mas eu acho que nesse é muito mais forte, e muito mais legal, que eles pegam os inimigos, que te fazem obrigatoriamente utilizar esses poderes de maneiras correntes, você não pode não usar, senão você vai se lascar, sabe, então tipo, eu achei muito inteligente, cada inimigo requer que você utilize certa estratégia, se você fizer algo diferente, você vai ter muito mais dificuldade, ou vai morrer, porque o jogo tem desafio legal. É, o poder da bioeletricidade mesmo, eu usei ele bastante, cara, eu usei bastante da camuflagem também, mas bem menos, porque eu sempre entrava em combates diretos com a galera, porque eu curti muito o gameplay da bioeletricidade, e realmente, cara, o jogo chega em certos pontos, que o inimigo, ele só aceita um tipo de golpe seu, se você tentá-lo atacar de uma outra forma, com a bioeletricidade, ele vai desviar, ele vai te prender e te jogar no chão, tem essas alternativas aí, entendeu, então o jogo, ele vai te mostrando nuances dessas habilidades, assim, que o Miles tem, para você enfrentar diversos inimigos, e aí tem pontos no jogo, que ele junta essa galera toda em você, aí o bicho pega, porque você tem diversos tipos de inimigos, que você tem que combater de formas diferentes, com a bioeletricidade do Miles, e isso se torna bastante presente, e não é uma coisa que você fica usando de graça o tempo inteiro, não, ele tem as barras lá, da bioeletricidade, que você tem que carregar, batendo nos inimigos, fazendo finalizações, e o interessante citar, só desculpa te cortar, que essas mesmas barras que você utiliza, a bioeletricidade, é a barra que você recarrega a sua vida, quando você toma uma porrada, então as vezes você precisa definir, a sua estratégia, poxa, será que eu recarrego minha vida, e tento, sei lá, fazer uma outra parada, ou eu uso a bioeletricidade, e destruo esse inimigo, que está me incomodando, e aí os caras veem 30 vezes inimigos, você precisa pensar muito rápido, quando você está camuflado, tem inimigos que conseguem te descamuflar, eles conseguem tirar a sua invisibilidade, então, tipo, é um xadrez ali, mas tem que ser muito rápido, falando, não, eu tenho que ir para lá agora, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que puxar esse negócio, para cair em cima de pelo menos 3 inimigos, eu tenho que ser furtivo, eu tenho que ser combativo, achei legal esse ponto, que já tinha no primeiro, mas esse agora, eu achei que ficou mais inteligente, a pegada. E assim, para a galera que pode até estar pensando, mas pô, mas então é uma cópia do primeiro jogo, e tudo mais, assim, é e não é, igual a gente falou, ele utiliza a mesma estrutura, mas o interessante do Miles, é você saber a história do personagem, que é uma história, obviamente, completamente nova, para você conhecer o personagem, e o gameplay, você aproveita de que forma? Jogando com as novas habilidades, que o Miles traz ali, tanto é, que os gadgets, que são os acessórios, que a gente utiliza com o Peter, ele tem uma roda gigantesca, de acessórios no primeiro jogo, o Miles, ele só tem quatro acessórios, para você utilizar, e eles são bem úteis, cara, são bem úteis mesmo, eles não colocaram ali, de enfeite, para você utilizar não, eu mesmo usei alguns deles, até bastante, em combates, que tinham muito inimigo, mas a graça do negócio, eu acho que eles, quiseram enfatizar isso muito no jogo, até mesmo nos trailers, que eles mostraram, a graça, são os poderes do Miles, você explorar aquilo ali, usar de diversas maneiras, sabe, porque tem até habilidades dele ali, que você tem danos em área, você pega diversos inimigos, de uma vez, entendeu, tem habilidades que você pega apenas um, mas você pode evoluir, nessas habilidades também, e para você se sentir poderoso, usando isso, porque você realmente se sente, cara, você senta em uma batalha ali, com uns 20, 30 inimigos, arrebenta todo mundo, com a bioeletricidade ali, e você sai tipo, caramba, eu sou foda, porque você tem a bioeletricidade, ela funciona de um jeito X, você aprende ela, e você utiliza ela, tanto no cenário, quanto nos inimigos, mas tem certos momentos, que você tem três tipos, de poderes de bioeletricidade, que você pode utilizar, ele faz três coisas diferentes, que servem para inimigos diferentes, e grupos diferentes, então é muito legal, você vai descobrindo isso, e vai definindo isso, ao longo do jogo. Falando sobre as atividades secundárias, do jogo também, que é um ponto bastante importante, porque no primeiro, é bem divertido, apesar de depois de muito tempo, para algumas pessoas, parecer repetivo, no Miles Morales, essas atividades, também seguem a mesma estrutura, só que elas mudam a cara, porque igual a gente comentou, como é um jogo do Miles, tem uma pegada hip hop, e tudo mais, algumas atividades ali, na Leptex, eles colocaram de uma certa maneira, envolvendo um personagem do jogo, por exemplo, e outras até se assemelham bastante, como a questão dos crimes na cidade, isso acontece, só que eles adicionaram outras coisinhas ali, para poder dar uma diferenciada, do que o Peter faz, que eu achei bastante interessante, É, algumas das coisinhas, elas acrescentam um pouco, a personalidade do personagem, elas dão um pouco mais de background, para o que ele está vivendo no momento, e para o que ele já viveu, mas eu achei que podia ser menos repetitivo, e também achei que podia ser mais motivador, eu fiz 100% no jogo, eu limpei o mapa, zerei o mapa total, no primeiro, quando você zerava o mapa total, algumas vezes você enfrentava, alguns inimigos, alguns chefes, e nesse, tem um só, que você enfrenta, quando você pega todos os laboratórios, e esconderijos, você enfrenta um primeiro inimigo do Peter, e é muito fácil, é muito rápido, não tem tanta, sabe, tanta coisa da hora para se fazer, eu acho que eles podiam trabalhar melhor isso. É, eles poderiam colocar umas recompensas maiores, em termos de missão secundária, por exemplo, porque, eu topei com uma também, eu não cheguei a fazer 100%, mas eu fiz bastante, acho que eu estou com uns 85, mais ou menos, eu já fiz bastante das missões secundárias também, e realmente tem algumas, que você encontra inimigos ali, que fazem parte da lore, do Spider-Man, que é interessante, cara, você vê-los. Como o Aleptecos falou, no início, a gente jogou no Playstation 4, base, no meu caso aqui, acho que você também, né Ale, no base? Playstation 4, base. É, e rapaz, vou falar com você, a gente até comentou aqui, quando a gente estava jogando, e tudo mais, trocando figurinha, tem hora que o PS4 base sofre, tadinho, tem hora que dá umas quedas de frame, fodida, mano. É, cara, o frame dropa pra caramba, e tem tipo, o jogo pede processamento, foi uma vitória muito grande, os caras conseguirem levar isso para o Playstation 4, e em certos momentos, você sente que o jogo foi prejudicado pela falta do processamento. Esse game no Playstation 5 vai ser uma coisa linda, vai ser um negócio fenomenal. O Bruno do Popverse, nosso amigo, em comum, ele está jogando no Playstation 4 Pro, e ele não teve esse tipo de problema, obviamente, o Playstation 4 Pro é mais poderoso, e já seria mais interessante conhecê-lo no Playstation 4 Pro. Mas no 5, isso vai ser, cara, uma coisa linda de se ver. É, o bom é que igual, pra gente que está jogando no Playstation 4 base, né, a Sony já divulgou isso daí, a gente vai ter upgrade gratuito pro 5, então a gente vai poder conferir o jogo ali. Com o Ray Tracing, que vai ter o jogo, né, a gente já viu diversas imagens do Playstation 5 capturadas dele ali, que vai ter. Com o gráfico atualizado também, tem cenas dentro do game ali, como a cena da ponte, né, que todo mundo já viu em trailers também acontecendo. Eu e a Leiptec, a gente trocou uma ideia sobre essa cena no jogo, quando a gente fez ela ali, e meu amigo, é tanta partícula, é tanta coisa acontecendo ali, sabe, ao mesmo tempo, coisa sendo destruída, explosões, os poderes do Miles ao mesmo tempo e tal. Cara, isso no PS5, meu amigo, vai ficar lindo demais, cara. E assim, você percebe uma pequena evolução, estruturalmente ele é igual, mas eles adicionaram algumas coisas, melhoraram o visual, obviamente, não muito também, porque o visual do primeiro é muito bom, mas o que esse jogo vai ser no Playstation 5, eu acho que vai deixar a gente de boca aberta, cara. Sim, eu também acho. No Playstation 4, dá pra ver que ele tá bem polido, assim, sabe, teve coisas que eu vi ali que realmente é notório que eles melhoraram. E tem um ponto, Leiptec, que eu acho que você vai concordar comigo, porque eu comentei com você, que eu fiquei decepcionado no jogo, cara, assim, a dublagem é maravilhosa, é muito, muito boa mesmo a dublagem do jogo, assim, do Brasil. É verdade. Parabéns, parabéns mesmo. Mas, eles terem mudado a voz do JJ Jameson nesse jogo, em comparação com o que eles fizeram no primeiro ali, cara, eu fiquei muito chateado. Não que esse dublador seja ruim, né, Leiptec, mas o outro tinha muito mais cara de JJ Jameson, mano. O outro era o JJ, cara, você via na voz dele, no jeito dele dizer que, tipo, no jeito dele se pronunciar, você fala, mano, esse cara, se não for o JJ, é parente dele. Era muito parecido o timbre, um pouco, vai, mas tinha ali a energia do JJ Jameson. Esse dublador é novo, ele é bom, só que ele sofre com as comparações. De repente, se ele tivesse sido o primeiro JJ Jameson, a gente ia falar, bom, beleza, esse cara é top demais. Mas é que, você já tá acostumado com aquele outro, partindo pra uma voz diferente, você sente aquele negócio ali, mas, mas é assim, o cara foi bem, mas o primeiro JJ é genial. Não, não tem como, cara, ele passa a vibe de JJ mesmo, que só fala gritado, é arrogante com todo mundo, é mal educado com todo mundo, sabe? Então assim, mesmo que eles tenham aproveitado essa estrutura, concluindo agora o meu pensamento aqui, eu acho que foi um jogo muito bom, e com uma preparação de terreno fodástica pra uma continuação assim, pra uma sequência direta agora de fato, onde aí eles devem mexer na estrutura, poder trazer coisas novas pra gente e tal, mas eu acho que é uma ótima preparação de terreno aí pra uma continuação desse jogo, cara, acho que vai ficar muito bom. Eu também acho, concordo 100%, eu gostaria, inclusive, né, mas aí é mais gosto pessoal, não tem muito a ver com análise técnica, nem análise, tipo, geral assim, mas se eles tivessem segurado mais um aninho, e lançado esse jogo, foi o que eu falei até na análise do combo, não é correto dizer que esse jogo não está completo, não é um jogo incompleto, mas ele é uma expansão, se eles demorassem um pouquinho mais pra construir, deixar essa narrativa um pouco mais robusta, com mais coisas no mapa pra se fazer, com coisas mais relevantes, com inimigos diferentes, eu acho que ia ser um sucesso total também, eu acho que esse jogo vai ser muito bem-vindo, inclusive, mas no geral, eu adorei, cara, eu achei que foi uma tacada muito interessante da Insomniac, e prepara bem o terreno pra um próximo Spider, que já tinha dado um gancho no original, e a gente tem um gancho também pra esse, então você já tem mais ou menos um pouquinho de ideia do que vai acontecer daqui pra frente. Sim, e vai ser muito interessante de ver, cara, eu já tô ansioso já pra uma continuação. Eu também. Bom, meus amigos, mas então é isso, a gente passou todas as nossas impressões aqui, que a gente podia passar, sem spoiler, e sem passar muitas informações, pra não estragar também a experiência de vocês, espero que vocês tenham curtido aí, Mestre Aleptecus, muito obrigado mais uma vez, por participar desse vídeo aqui comigo, cara, é sempre um prazer e uma honra, meu amigo. Ah, o prazer é meu, a honra é minha, cara, sabe que sempre que precisar, estamos aqui, obrigado mais uma vez pelo convite, toda a galera do Meia Lu, um beijo pra todos vocês, a análise também já está no Combo Infinito, então se vocês quiserem conferir um pouquinho mais do tostão da minha voz, vocês podem ir lá no nosso canal, e é isso aí, Caio, obrigado, sempre que precisar, você tá ligado que é só... Então, meus amigos, tá tudo aqui embaixo, no comentário fixado, tá, as redes do Combo Infinito, o canal, site, inclusive eu vou colocar a análise deles aqui direto, tanto a análise em texto, quanto a análise em vídeo, pra vocês verem, aí vocês aproveitam lá o canal, pra poder se inscrever, ou dar uma conferida nos outros vídeos lá deles também, que são muito legais, são muito fodas, e o site também, que é um espetáculo à parte, vocês vão curtir pra caramba, beleza minha gente? Vou ficando por aqui, ó, beijo, gostou, você dá uma olhada, vou pra esquerda e direita, de cada lado de vocês, até mais, valeu!